E tamo de volta com Last Train Home Ahn... Que que tá acontecendo aqui? Esse soldado não tá pronto pra combate Vou tirar do esquadrão, coitado Deixa o pessoal dormindo Aqui no bosque Vamos catar lenha Ahn... Nossa, catamos bastante lenha, cara Ahn... Deixa eu ver... Eu não sei se eu já tive ali em cima Eu sinceramente não me lembro Vamos só voltar pro... Pro trem Esses caras tão descansando Esse esquadrão aqui tá descansando Ahn... E agora que eu não me lembro se eu fui... Se eu tinha ido lá pra cima Acho que eu vou retornar pro trem É a melhor coisa que eu faço Ó, uns caras subiram de patente aqui Que eu botei pra trabalhar, né? Ahn... Esse cara aqui é cabo Eu vou dar só ok Porque eu não tô ligado qual que é a especialização dele ainda Deixa eu dar uma olhada aqui Nos meus soldadinhos Cadê meus soldadinhos que o param de nível? Aqui... Ahn... Esse cara aqui, ele é o quê? O jogo não mostra? Deixa eu ver... Ah, ele é operador de metralhadora Operador de metralhadora Precisa de destreza, forma... Vamos pegar destreza com ele Ahn... O outro é o quê? Que o pôr de nível... É sempre difícil... Aqui, esse cara aqui Ahn... Não, peraí Não pôr de nível não Cadê o cara que pôr de nível, doido? Aqui... Ahn... Sniper Sniper precisa de... Destreza também Vontade E se eu pegar carisma com ele Pra ele virar cozinheiro? Vamos pegar carisma Só pra pegar cozinheiro aqui com ele É uma função que a gente tá precisando, né? O carisma, ele... Cuidado, inspirador, presença Isso aqui não é bom pra ele não Definitivamente não é bom Ele tem alguma habilidade útil? Eu sinceramente não me lembro Se esse cara tinha alguma habilidade útil Depois eu vejo Vamos continuar aqui A gente vai tá bem descansado Pra fazer essa missão em Aksa Novo E se eu parasse o trem? Vamos parar o trem rapidão? Vamos dar uma descansada? Ahn... Vamos vir aqui... Em melhorias Ahn... Talvez melhorar a fuselagem do trem Vai gastar 100 de combust... Não, peraí Vai gastar 100 de metal Eu acho que a melhor coisa que a gente faz É melhorar o... O descanso adicional aqui, né? Melhorar o descanso desse trem Não, esse cara não pode trabalhar não Deixa esse maluco trabalhar sozinho aqui Vamos lá Vamos avançar um pouquinho A gente vai acabar chegando na cidade Meio à noite, né? Ih, vamos tomar tiro de metralhadora, cara Caramba Tem que colocar a gente pra trabalhar aqui Vamos lá Vamos colocar o maluco pra trabalhar aqui Nossa, a gente tá quase nível 2 aqui Em... Em problemas A gente vai tomar tiro de metralhadora aqui, cara Tenho quase certeza Ahn... Esse maluco aqui O pôr de nível Beleza Ele é fuzileiro Fuzileiro é forma, né? E tem uma especialização a mais aqui Granadeiro Médico Trabalhador Ele tem engenheiro ali, não tem? Eu acho que eu vou deixar ele como... Acho que eu vou deixar ele como trabalhador Pra ele ajudar o... Ele ajudar no trem A gente tá reduzindo a ameaça aqui É chance, né? É porcentagem de ser atacado Eu pensei que eu fosse ser atacado Mas é uma pequena porcentagem Beleza Estamos chegando aqui Temos só um soldado lesionado Que é o Dominique Eu acho que o Dominique devia... Recuperar a vida A força? Não Não vou recuperar a vida dele a força, não Descansa aí, Dominique Estamos chegando na primeira cidade aqui Vamos ver o que tem pra fazer aqui Aê O trem parou em uma pequena estação de trem Sentada na frente dela Uma pessoa envolta em um casaco quente Fumava um cachimbo Era um legionário Finalmente Vocês chegaram Estava ansioso para ver esse trem Venham para dentro da estação Fiz um pouco de chá Sentem-se comigo Era um homem mais velho Com cabelos brancos E um olhar bondoso Também era um verdadeiro contador de histórias E os soldados conversaram com ele Como se fossem velhos amigos Ele começou a falar sobre seu amigo caído E os soldados sentiram que essa seria uma longa história Vamos aproveitar esse momento de calmaria Ele contou a história de um homem chamado Kratokvil Cuja vida começou nas terras checas e acabou na rota transiberiana Ele queria ser um celeiro Mas acabou em uma oficina de cobre Onde ficou maravilhado com os sons de marteladas e das pessoas aparentemente alegres de lá Mas a realidade não era alegre O Tanoeiro Mestre pagava mal E o fez trabalhar como um cavalo Toda noite ele chorava de fome Vendo como estava magro Sua mãe implorou que ele saísse da oficina Mas Kratokvil persistiu Por fim O Tanoeiro Mestre de Pirno Convenceu Kratokvil a sair de lá Então ele se tornou um celeiro Como queria desde o início Tudo estava começando a dar certo Quando a guerra chegou E ele teve que partir Mais uma vez a mãe dele chorou E ele chorou junto Ele foi para a Áustria Trabalhou como um celeiro Já que era um trabalho necessário E ele era muito fraco para a linha de frente Kratokvil ficou solitário Comia maçãs que sua mãe havia empacotado para ele Pensava sobre sua casa E como ele parecia trabalhar contra seu povo Enquanto comia a última maçã Sentia como se estivesse dizendo adeus Então a guerra piorou E todos tiveram que ir para a linha de frente Lá o sargento Infernizou sua vida Kratokvil Considerou fugir para os soviéticos Até que eles começaram a vencer a guerra E o capturaram Mais tarde junto com os tchecos Ele finalmente lutou contra os austríacos Depois viveu alguns meses de paz na Ucrânia Até que a hora de voltar para casa chegou Ele pegou um trem para Eichinia Eichinia Foi lá que o Eichinia essa porra Foi lá que o contador de histórias o conheceu Ele era uma pessoa gentil e amável Sei que a história dele não é mais emocionante Mas Ele é tão universal que eu Ela é tão universal que eu adoro Há tantos Kratokvil no decorrer Dessa rota Por trás de todo o rosto Há uma linda história Os soldados ficaram cativados Pensaram em todas as histórias que ouviram E em todas aquelas que nunca ouviram Ou viriam Ninguém perguntou sobre Como eles Como ele morreu Eles não precisariam ouvir aquela história Ah lá Melhoramos a moral dos caras Ganhamos um rifle Um gewehr E munição Caramba Ele é um sniper O cara Um legionário novo Ótimo Ótimo Vamos estacionar Vamos ver aqui Comerciante O que você vende doido? Combustível Não vou comprar nada não Eu não vou comprar nada não Vamos embora Let's go Esse soldado exausto aqui Tá quase se recuperando Já já ele não vai estar mais exausto Acho que só quando ele ficar full HP Que ele vai voltar ao normal Tadinho Soldado abalado Esse cara não pode trabalhar Falta 30 e poucos segundos Pra ele voltar ao normal Mais um soldado Ah esse cara é o novo soldado Cara ele é nível alto Cara Ele é um sniper nível alto Cara Deixa eu ver aqui Um negócio aqui Esse grupo aqui Tem esse merda aqui Mas eu precisaria de um médico Nesse grupo aqui Seria muito bom ter um médico Ou um operador de metralhadora Sniper não vai ser muito bom Deixa eu ver esse grupo aqui Esse grupo aqui não tem sniper Bem-vindo a bordo velho Pronto Deixa eu ver Vai vir ele mesmo Distração Não Tira pés ligeiros E vou atirar Estabilizar Tu não vai Tu não vai ressar Tu é sniper Não Pera aí Pronto Camuflagem Ótimo Tamo com um grupo Muito bom aqui Eu vou guardar o rifle Gewehr Que eu peguei Vamos colocar no grupo Principal aqui O Gewehr Tem que ser nesse merda aqui Ih não dá não Uai não dá não Vou colocar Eu vou colocar no No velho aqui né Precisão 60% É o Gewehr é melhor No nosso sniper Maximilian Drap Vai ser muito mais útil O que que faltaria aqui? Já tem médico Granadeiro Acho que esse grupo aqui é perfeito né Talvez mais um fuzileiro no grupo Não sei Talvez fosse uma boa ideia Fazer missões com mais personagens né Hum Esse cara é fraco Comunista Alcoólatra Tem personagem que eu simplesmente não vou levar em missão Boa O cara subiu de patente Ele é médico? Um médico? Médico é inteligência né Carisma também é bom pro médico Seu trem parou em uma pequena estação Não era esperado encontrar uma por aqui Não estava em nenhum mapa Havia uma construção de madeira perto da estação Atrás de árvores finais e altas As janelas estavam quebradas E a porta fora das dobradiças Eu vou partir pra outra estação Sai fora Não vou descansar aqui não É a Baba Yaga Vamos Descansar a noite Mandar um esquadrão pra cá Não tem ninguém com o traço avarento Eu vou mandar esse grupo aqui Vou mandar um pessoal pro bosque lá em cima Vamos lá pessoal do bosque Vai vocês lá Sobrevivência A gente ainda não chegou nos locais de missão né Slatust Caraca a gente tá quase na Sibéria doido Tamo quase chegando no final ali Eu queria tanto uma lutinha Eu queria tanto uma porradaria pra gente O cara ganhou função Upgrade Vamos lá Talvez dê pra dar um upgrade melhor no trem agora Vamos lá Precisa de ferro pra dar upgrade no maldito trem né Ah dá pra melhorar a fuselagem desse trem aqui na frente Já vamos melhorar aqui então Toda vez que eu puder dar upgrade na locomotiva eu vou fazer Destinos abandonados Seus soldados descobrem uma casa de fazenda em um vilarejo isolado A fazenda parece abandonada e depredada Mas é grande Então seus soldados se espalham e começam a vasculhá-la Alguém logo avista uma fumaça saindo da chaminé de uma pequena cabana Você encontra duas garotas agarradas em seus casacos Apoiadas uma a outra A irmã mais velha quase adulta é bastante protetora Embora seus soldados tentem soar amigáveis A garota mais velha parece não ver outra opção a não ser oferecer algo em troca Da segurança das duas Ela afasta o casaco revelando um pouco do próprio corpo Os soldados fingem não entender a intenção dela e olham para o equipamento da fazenda Vocês tem bastante equipamento de fazenda aqui Equipamento de fazenda não nos levaram para casa Ahn... Os pais delas foram assassinados durante uma discussão E as irmãs foram largadas para morrer de fome frio Eu vou ajudar elas Alguns de seus soldados não conseguem abandonar as pobres garotas Eles cozinham um pouco das próprias rações Trazem mais carvão até a cabana Encontram cobertores e fazem lenha com a madeira da cerca da fazenda É o máximo que os soldados podem fazer Com o coração pesado os soldados voltam para o trem É uma situação trágica Não há muitas crianças como elas nesse país Dividido pela guerra civil Caramba, doido Tadinha das crianças Ahn... Não tem nada para comprar aqui também Cigarro, vodka Vodka Vamos lá Quando é que o trem vai terminar? Ah, terminou o vagão aqui Vamos continuar andando com o trem aqui Cara, quem é que está lesionado até agora, hein? Eu acho que eu vou ter que... Eu vou ter que usar... Primeiros socorros aqui Para o maluco deixar de ficar lesionado Que merda Ah, o cara eu pôr de nível aqui Ele é fuzileiro e operador de metralhadora Forma Pronto, mais vida Eu só vou parar com o trem Quando eu chegar aqui na cidade Lenha Peguei lenha pra caramba Ninguém se feriu Esse grupo aqui gastou muito vigor Cacete Vou voltar com esse grupo aqui, cara Gastou muito vigor Aham Vamos comercializar aqui Ah, o cara vende madeira e metal Hum, será que seria uma boa? Estimulante é importante também, né? Estimulante a gente usa para os soldados Melhorarem da depressão deles, né? Por que eu venderia? Acho que eu vou tentar vender umas ervas aqui Tem coisas que eu simplesmente não queria vender Hum, deixa eu ver Esse rifle de precisão seria bom vender, né? Eu tenho muita munição Mas eu não tenho munição das armas que eu quero Aí é foda, cara Hum Frasco de sonífero eu vou ficar Bomba de fumaça eu vou ficar também Não tem... Não, não tem o que vender, cara Eu tô, tipo, muito pobre Hum Torta de maçã eu não vou vender Pano não posso... Acho que pano eu posso vender Pano eu posso vender Porque... Eu já fiz os upgrades necessários Que requeriam pano, né? Beleza Hum, não tem muito o que fazer aqui Vamos estacionar para os caras chegarem aqui? Ou a gente... Vamos esperar o pessoal chegar aqui no trem Para a gente poder avançar Sem afetar... Afetar o grupo, né? Vamos lá Aqui... Talvez eu deveria... Ah, esse esquadrão aqui já tá recuperado Mas eu não vou mandar esse esquadrão, não Tem um pessoal aqui que tá dormindo Deixa eu mandar esse principal Vamos mandar o principal, vai Que tá full HP Uai Ah, não Não Cancela Eu tava com a câmera torta, cara Eu tava com a câmera virada, né? Pra lá, não Que merda Eu tava com a câmera pro lado errado Jogo troll É lá pra cima que tem que ir É lá pra... Lavou, não sei o que Que tem que ir Esse episódio tá tranquilinho, né? Os caras, eles não tão... Não tão tão problemáticos aqui Pera, cura? Esse cara tem cura, doido? Esse cara é médico também? Ah, ele é médico também Agora que eu tô vendo Pode crer Era o que eu precisava, né? Cura Chegamos aqui na segunda cidade Ao chegar na estação O homem nervoso se aproximou do trem Ele interrompeu um dos seus soldados E quase foi espancado Ele insiste em falar com o responsável pelo trem As roupas dele já estiveram em melhor estado Mas não são comuns Você se pergunta se este homem estranho é militar ou do governo Vocês são legionários? Certo Eslavos Como nós, eslovacos Você é responsável por este trem, certo? Eu tenho algo que você pode utilizar Uma nova arma confiável Deseja comprar? Carai, quem é... Quem é tu, maluco? Eu não vou lhe dizer meu nome É simples Eu tenho uma arma que é fantástica É preciso de dinheiro Se você não comprar, eu vou embora Mostra a arma Um homem retira o pacote comprido Que estava carregado em sua mochila Quando os soldados se aproximam Tremendo Ele desamarra o pacote Mostrando um rifle longo com uma lente A alça de madeira polida Como se fosse para uma exibição em um museu Com uma marcação Deve ter pertencido a uma família de aristocratas Ele é novo, confiável, americano Padrão Winchester 1914 Magnífico Vai lhe ajudar A ir para Vladivostok É um amuleto da sorte Você roubou? E por que isso importa, soldadinho? Desde que salve sua vida Cuidado com o que fala, ladrão Se quiser... Cara É o Winchester, doido O Winchester é um baita rifle Eu tenho dinheiro para comprar Mas se eu quiser cobrar 800 Se quiser... Eu não imaginava que vocês regionários Iam tentar me roubar assim A sorte de vocês é que eu preciso do dinheiro Infelizmente somos todos eslavos Passamos dificuldades Se cuidem, salvem suas vidas Vão para casa Comprei O homem pega o dinheiro e vai embora imediatamente Carai Rifle de precisão pattern Usado pelo... Usado por batedor Vamos vir aqui Vamos trocar o rifle Vai ser nesse cara aqui que eu vou colocar Vai ser nesse maluco aqui que vai ficar o rifle Agora é o seguinte Esse cara está voltando aqui, né? Deixa eu ver se dá para eu dar algum upgrade no trem Composição do trem Ah, vou colocar o vagão de carga No final Pronto Deixar os três vagões aqui de... Vagões de... De pessoas na frente Esses caras estão vindo para cá ou eles estão... Ah, eles estão indo para o objetivo Eu estou viajando, vamos lá A gente vai chegar na cidade de... De ufa Enquanto os caras estão chegando ali em cima Maluco, vocês estão bem cansados, hein? Você recupera rápido aí Com esse gulache aqui Vamos ver Esse cara é... Forma, ele é forte Acho que eu vou pegar a metralhadora para ele, né? Aproveitar os bônus do personagem, né? Aproveitar o bônus do personagem Aqui está faltando um cara no grupo, né? Eu não vou colocar ninguém, não Vou deixar esse grupo bem pequeno Antes de chegar na cidade Vou parar o trem Vamos ver se dá para dar algum upgrade aqui Todos os upgrades necessários já estão aqui Deixa eu ver os upgrades de chassi Eu acho que todos os upgrades de chassi já estão bem Não precisa dar mais upgrade no trem Caldeira Diminui a velocidade de queima do combustível Seria bom Beleza A comida está baixa, né? Está todo mundo bem Não tem ninguém machucado Vamos vir aqui Vamos vir logo aqui no vilarejo aqui Tem comerciante? Provável que tenha comerciante aqui Mas eu acho que A gente só vai encontrar item Eu queria que desse para fritar os filés da milanesa Cara, os caras ficam falando umas paradas Eu estou sem alimento Quanto mais a tripulação aumenta Menos alimento a gente tem, né? Um dos soldados aborda você apertando algo na mão Major Nada indica que você seja um homem religioso Mas escute por favor Ele entrega a você uma carta escrita por um padre local Enquanto você lê Seu soldado insiste e fala rapidamente com grande emoção Um bom amigo meu está com problemas O vilarejo dele está sob controle do Exército Vermelho Estão causando muitos problemas E ele não tem como se defender Em um ato de quebra Quebra o protocolo militar Em um ato que quebra o protocolo militar Seu soldado segura sua mão e aperta com força A situação foi afetada porque O Dred é religioso Por favor, Major Esse homem é quase um santo Ele abriga órfãos e protege os fracos A igreja é um local de peregrinação Importante na região Não podemos deixar que os vermelhos a destruam O soldado está quase chorando, cara Ajude, Major Em nome de tudo que há de mais sagrado Ele vai embora deixando você com a carta E uma pequena cruz de ouro Pressionando sua mão Deus Vult Caramba, o nome da missão Cadê a missão? É aqui em cima? Qual que é a missão, Deus Vult? É aqui em cima Vai ser uma missão difícil Vamos ver o que que tem aqui Oh, tem depósito de vagão aqui, ó Eu gostaria de comprar um vagão de cozinha Mas não tenho grana Caramba, o cara vende metralhadora, doido Ele vende tanta coisa boa, cara Eu vou comprar só o que o dinheiro dá Mina terrestre Nossa, o dinheiro não dá pra comprar mina terrestre, não Eu tô muito pobre, cara Quanta munição de rifle eu tenho, na moral Será que eu posso vender um vagão? Pra conseguir comprar um vagão médico De 15 mil Deixa eu ver como é que estão Pera aí, deixa eu ver como é que estão os vagões aqui, na moral Esse vagão tem 5 Esse vagão tem 6 Esse vagão tem 9 Tá Eu vou mover daqui Como é que eu movo de um vagão pro outro? Como é que eu movo soldados de um vagão pro outro? Pra ver se eu deixo vazio o vagão Eu acho que não tem nem como Esse é o vagão qual? Esse é o vagão 3 Eu vou mover do 2 pro 3 Vamos lá Eu troco? Pera Não tem como, galera Não tem como mover Não tem como mover de um vagão pro outro Tipo, ele Tecnicamente o personagem troca de vagão com outro personagem Então não tem como Beleza Checamos aqui o lugar Vamos ver se a gente acha comida, alguma coisa Caramba Estimulante Kit de primeiro socorro Erva Pano Achamos bastante coisa boa Tá, vamos lá Vem cá, meu grupo Eu preciso mudar os itens desse cara aqui Onde é que ficam as armas do desgraçado Pra eu poder mudar? Acho que é aqui que muda Ué, não tem como mudar, não? É só quando Acho que é só quando o esquadrão Ele tá comigo, né? Vamos chamar de volta E vamos botar o trem Pra vir pra cá Vamos parar o trem aqui Vamos mandar o pessoal Cortar a lenha aqui no caminho Enquanto a gente manda O esquadrão classe A Fazer a missão Mas vamos lá Agora sim dá pra trocar Rifle mozinho Ué, que estranho Tipo Não dá pra trocar o rifle do cara? Ué Olha isso aqui O pattern Ah, sniper é batedor Eu tô confundindo sniper com fuzileiro Eu sou um imbecil Eu confundi sniper com fuzileiro Foi mal, galera Beleza, não tem problema Vamos lá, esquadrão classe A Vamos lá fazer a missão de Libertar o vilarejo do cara Achamos comida aqui Traço de sobrevivência ajudou A mulher é imprudente Ela provavelmente se machucou Putz, ela tá doente Que imbecil, cara Que mulher burra Beleza, ela se feriu Volta pra cá, vocês Ela se envenenou Como que eu curo essa doença dela? Se eu não tenho vagão de Remove fome e desnutrição Eu não tenho vagão médico Pra remover a doença dela Deixa eu ver Ela precisa ficar 24 horas Num vagão de hospital Ou num vagão normal Beleza, chegamos aqui, galera Nossa, gasta Essa missão é difícil, hein A principal característica do vilarejo É a bela igreja Suas redomas douradas Podem ser vistas a quilômetros E as paredes brancas Contrastam com a paisagem branca Seus soldados veem uma patrulha dos vermelhos Se movendo pela região Está claro que pensam Que este lugar é importante Seus soldados estão nervosos Apenas quem tem fé Está certo da importância dessa missão Os outros não querem arriscar suas vidas Por uma igreja Está na hora de tomar uma decisão Prosedi Deus vôde Místnico Místico 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 Potrebuje Pomo Proti Rudim Kteří tírají Jeho Schromáždění Protože Nepodporují Komunistos Nejdřív Zlikvidujeme Rudou Hlídku Abychom Simho Místico 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 E só que abriu o que? Uuuu, cachorro! Podívam se, co tam é! Ah cara, vai morrer todo mundo! Pronto! Valeu a pena! Cara, a gente tem tempo pra salvar o padre! Depois eu capto aquela torre ali pra gente! Olha quanta coisa! Eu vou pegar tudo o que tem aqui primeiro! Dá pra pegar tudo e depois salvar o padre, né? Uai, a gente não tem a chave aqui não? Vamos fazer um negócio! Tem uma patrulha vindo aqui, não tem? Será que dá pra jogar uma granada aqui na frente? Gb, mano! Abre a clã, filha da puta! Fica aqui! Ae! Conseguimos! Vamo que a gente vai salvar o padre! Vamo que a gente vai salvar o padre! Cripe do do crito! Zde? Hned tam budu! Cripe. As�. Sim! Segais! Sim! Sim! Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Vamos conversar com o chão. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Os irmãos sebraram o Espírito Santo. Eles nos destruíram, se não derrachem suas víras. Poderam se deslitar e trazer um relíquio de seu templo. Isso é um símbol da nossa víra. E espero que nós nos abençamos do seu templo comunista. Já estou. Agora não há mais tempo para fazer a missão. Ótimo. O Padre precisa da relíquia sagrada dele. Sim. Então, eu vou ouvir. Como se aconteceu, eu entendo. Vamos capturar isso aqui. Eu podia ter vindo por baixo, mas não teria sido tão legal quanto foi vir por aqui por cima. Para lá tem uma outra torre também. Acredito que isso aqui vai nos ajudar a ver de onde estão vindo os inimigos. os inimigos, né? Eu entendo. Hum... Caramba! Tem muito recurso aqui, cara! Galera, eu vou catar uns recursos aqui e já volto. Ano, Pane. Dile super? Ou seja... Não estão aqui... Como se aconteceu. Entendi. Už tu. Postaram-se o to, pane. Našla-se um clíc. Už tu. Samozřejm-me. Ano, pane. Ano. Rozumím. Už tu. Poslouchám. To je lepší možnost. Ano. Ano? Měním pozici. Přede mnou se neschováš, chop. Beleza? Ano. Dobře, do tam. Eu finalizei esse grupo aqui que tava no nosso caminho. Eu vou dar a volta aqui. Vou catar os recursos aqui e vou dar a volta aqui, né? To by šlo? Už du? To by šlo? Dobře, do tam. Eu to catando munições de pistola, né? Talvez essas munições ajudem os outros personagens que são médicos. Porque eles estavam sem munição de pistola pra poder atuar. Cara, eu to catando um monte de chave, mas... O que que eu vou fazer com elas? O jogo tá me dando um monte de chave. Podíváme se co je uvnitř. Našla sem klíč. Vamo catar... Mais uma torre aqui, galera. Eu devia ter pego só os recursos e cortado o vídeo logo, mas... Caramba! Tem muita coisa pra gente pegar aqui, que eu não vi. Captura, carai. Capturou. Beleza, parece que não tem mais inimigo por aqui. Eu vou sair dessa missão com a barriga cheia, cheia de alimento que a gente tá catando no caminho. To by šlo? Už du? Postarám se o to. Du do krytu. Podíváme se co je uvnitř. Rozumím. Nepřítel. Postarám se o to. Ano. Ano, pane. Beleza? Beleza? Postarám se o to. Cara, nosso grupo tá forte. Pelo menos a metralhadora... As nossas metralhadoras novas e armas novas têm feito uma diferença grande aqui nesse combate aqui. Deixa eu usar o ginóculo aqui. Nossa! Sai, desce! Que lugar ruim, cara. Pra gente dar uma olhada. Vamos ver aqui. Deixa eu vir com esse fuzileiro aqui. Ah, ele tá voltando. Eu vou matar esse cara aqui na volta. Cachorro! Cachorro, olha em cima! Do nada, cachorro! Que merda! Vamos atrair. Eu poderia sniper esse cara, mas vai atrair o de cima. Ih, complicado. Tem como dar a volta aqui. Tem como dar a volta aqui. Vamos pegar você. Nossa, eu vou dizer, senhor. Ah, eu vou vir pra cá. Vamos dar a volta com o grupo aqui. Enquanto a gente ataca com o pessoal dali debaixo. Criam-se. Rozumiem. Widim, né, příjtele! Aqui não é stealthy! Criam-se. Eu pensei que aqui fosse stealthy, cara! Eu pensei que aqui fosse stealthy, galera! Idem na posição! Eu pensei que a gente estivesse em stealth aqui! Vou montar a metrálhadora aqui. Vou montar a metrálhadora aqui. Eu não acredito nisso, cara. Eu pensei que a gente tivesse um stealthy, quando eu fui pra lá, no meio do mato ali. Samozřejmě! Rozumím! Těžká zbraň! Légionier! Hledám kryt! Esse jogo adora me trollar, doido! Segura. Vou botar a mulher pra segurar ali. Ali tem uns caras com metrálhadora. Vou me pra cá. Vou meter um tirão de sniper ali. Disse, não chove? Não se podre? Nemo, hip! Mildrâ volva! Milka!! I'm ready, senhor! Uuuu! I'm ready, senhor! Udan, eu não sei, cara! I'm ready. Ah! Eu estou esperando a te responder. Isso é melhor possível. I'm ready. Vamos curar o maluco aqui. Aquele cara ali com a metralhadora? Que a melhor maneira de matar ele? Seria dando um tirão, né? Mas peraí, vamos lá. Maldra, vôr, vôr. Filho do má égua, morreu. Consegui matar o cara. Munição de rifle. Munição de metralhadora. Granada. Vamos lá entregar a relíquia do padre. Olha a velocidade que a gente está andando com essa merda. Ano, pane. Podívám se. Vaše rozkazy, pane. Ano, pane. Vidím nepřítele. Čekám na rozkazy. Ano, pane. Vidím nepřítele. Schovám se. Hledám kryt. Vaše rozkazy, pane. Tuto pôdě. Oskar, vzeli? Ano. Ano. Ejdu do krytu. Ano. 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 Naše svatá relikvie se nám vrátila. Ale rudí se chystají zničit naše poutní místo. Chtějí z nás udělat exemplární příklad jako varování pro všechny věřící. Musíte ochránit naši sípku. Starostův dům. A především, kostel. Vaše rozkazy, kryjím se. Zde! Čekám na rozkazy! Aha! Počuvám! Připravenější už nebudu. Přede mnou jsem skláč. Poznáj pání. Bua. Vou ter que curá esse cara aqui. Os comunistas vão vrátima pra cemě a gente tem que matára eles, né? Ainda bem que eu já fiz os objetivos que o jogo manda. Ataque se aproximando em um minuto. Mas vai se aproximar de onde? Puta merda, vai se aproximar de onde? Como é que eu preparo as defesas do vilarejo? Não tem... Não tem o que eu possa fazer aqui. Vamos abrir essa porta aqui. Isso é um recurso ou uma pessoa? É uma velha. É uma velha, cara. Não é recurso, não. Beleza, de onde vai vir a porra do ataque, hein? Defenda a casa do prefeito, defenda a igreja. Tá, cadê eles? Respenda a casa do prefeito. Não tem o que eu consegui. Entra, eu vou fazer aqui. Entra, eu vou fazer aqui. Estou me fazendo aqui. Eu vou matar tudo mais! 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 Granada lá em cima. Vai morrer uma velha, não tem problema. Ninguém liga pra vida de idosos. Eu vou matar tudo mais. Vou matar tudo mais! Eu vou matar tudo mais! Estou com os empolgamentos dewords. Apódio do caviço! Eu vou matar tudo mais! Eu vou matar tudo mais! Já estão em outro lugar. Não, deixa eu ver. Eu vou matar tudo mais! Eu vou matar tudo mais! Vocês são gap foundation! Eu vou pensar... Vámonos, senhoras e senhores, senhoras e senhores. Vou me curar aqui com a médica. Ali em cima parece que tá tranquilo. Eu perdi a prefeitura, mas essa casa aqui eu não vou perder, não. Isso aqui vai ser nosso. Não tem mais nada pra pegar não, padre. Acabou já. Caramba, conseguimos. Fracassamos em um objetivo apenas. Mas conseguimos. Vambora daqui, não tem mais nada aqui. Foi uma baita vitória, né? Upa de nível. Vou upar nosso sniper, vamos lá. É, falhamos no depósito de grãos, mas conseguimos todo o resto. Usamos bastante coisa, recuperamos coisa, ganhamos bastante combustível, munição de pistola, metralhadora, tudo isso que eu catei durante a missão. Pena que a gente gastou muita coisa, né? Vamos lá. O vilarejo está em silêncio de novo. Agora que o confronto parou, o padre vem até você segurando firmemente uma cruz dourada. Ele olha o vilarejo ao redor e abre os braços. Ele caminha até os soldados, até o soldado mais próximo. Fecha os olhos e se ajoelha em uma prece silenciosa antes de falar. Tanta morte. Pagamos um preço caro. Alguns desses homens são deste vilarejo. Seduzidos pela propaganda dos vermelhos. Ele pausa e se levanta. Ele entrega a cruz dourada a você. Isso é o que temos de maior valor para você. Quero dizer... O padre olha com carinho para o caixote com a relíquia. Depois ele sai para realizar os ritos finais para os soldados mortalmente feridos no ataque. Caramba! Ganhamos mil de dinheiro. Obrigado, padre! Porra, o padre deu uma grana para a gente. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar... Arregaçando aqui com nossos legionários. E é isso. Fui!